Música Aqui na zona oeste, tá dominado por ela Aqui em tempo grande, tá dominado por ela Marcos da revida, tocando e ela jogando a xereca Campo Grande virou padaria e tá cheio de pão careca Esse aí é o IG do Youtube, nem se nasce esse gêmeo seria tão igual né puto Joga essa xeca, joga essa xeca, joga essa xeca Campo Grande virou padaria e tá cheio de pão careca A lourinha joga a raba, a raba, a raba A lourinha joga a raba, a raba A pretinha joga a raba, a raba, a raba Vai descendo lentamente, estigando a rapaziada Vai subindo lentamente, estigando a rapaziada Aqui na zona oeste, tá dominado por ela Aqui em tempo grande, tá dominado por ela Marcos da revida, tocando e ela jogando a xereca Tá joga a xereca, tá joga a xereca Tá joga a xereca, tá joga a xereca Campo Grande virou padaria e tá cheio de pão careca Conhece o IG do Youtube? Ah não, não conhece não Pergunta pra sua prima que ela conhece o pirai Campo Grande virou padaria e tá cheio de pão careca Joga essa xeca, joga essa xeca, joga essa xeca Campo Grande virou padaria e tá cheio de pão careca A lourinha joga raba, a raba, a raba Vai pretinha joga raba, a raba, a raba Vai descendo lentamente, estigando a rapaziada Vai subindo lentamente, estigando a rapaziada